Um, dois, vai! Olha a coreografia aí, a menina fazendo! Chegou, 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 Chegou... Chegou, Chegou... Lleva! 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 Como é que é? A bondade E colésia, manéia, tá rindo de quê? Se esse é o som que leva a você Se leva a você, não vou lhe prender Escute de um bairro que eu vou lhe dizer Acende, puxa, prende, faça Índio quer cachimbo Acende, puxa, prende, faça Índio quer cachimbo Puxa, prende, faça Você tá louco rapaz 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 Lleva-se, tão tudo de bairro que eu vou Acende, puxa, prende, faça Faz o filho de pausa Puxa e prende, passa Você tá louco, rapaz E qual é meu irmão, é melhor para você Para de vacilar, se não vai se arrepender Qual é meu irmão, é melhor para você Para de vacilar, se não vai se arrepender Você tá na minha vida Atina, atina Tá na minha vida Olha qual é meu irmão, é melhor para você Para de vacilar, se não vai se arrepender Meu irmão, é melhor para você Para de vacilar, se não vai se arrepender Você tá na minha vida Atina, atina Tá na minha vida Você tá na minha vida Ela gosta 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 Eu gosto, eu gosto Ela gosta macadinha Bancadinha, bancadinha, ela gosta de tomar porэт super E qual é meu irmão? Melhor pra você Para de vacilar, senão vai se arrepender Qual é meu irmão? Melhor pra você Para de vacilar, se não vai se arrepender Você tá na minha mira Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá na minha mira Tá, tá, tá Tá, tá, tá É pra na minha mira Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Gosta, ela gosta Você gosta, ela gosta Bancadinha, bancadinha Ela gosta de tomar picadinha 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 Bancadinha Ela gosta de tomar picadinha Você é pã, você é pã, você é pã, você é pã Um, dois, três Você quer picolé, tome aí um picolé Você quer picolé, tome aí um picolé Você quer picolé, você quer picolé Tome aí um picolé, um picolé Bota a mão na cabeça e desce Bota a mão na cabeça e desce Você quer picolé Você quer picolé Vem, vem, vem E bota a mão na cabeça e desce 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 Você é pão Todo mundo é pão Eu quero pão Você é pão Agora pão Eu disse pão Eu disse pão O pão O pão é dança nova Não sei de que lado veio Só sei que eu tô jogando Porque eu também tô no meio O pão é dança nova Não sei de que lado veio Só sei que eu tô jogando Porque também tô no meio Você é pão Todo mundo é pão Ripi pão Titi titi pão Agora pão Eu disse pão Agora pão Eu disse pão Eu disse pão Eu disse pão Agora pão Agora pão Pão Você quer picolé Toma aí Picolé Você quer picolé Toma aí Picolé Você quer picolé Toma aí Picolé Toma aí Picolé Você quer picolé Bota a mão na cabeça e desce 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 Menina, você Acenda aí, missa, Luiz É você que tá se escondendo atrás dela mesmo? Eu gostei de você dançando isso aí Por favor, não, não fuja não Eu não faço isso comigo Não me deixe assim Não me deixe tão só É... Como é o nome dela? Kelly? Ô Kelly Um, dois, três Bota a mão na cabeça e desce 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 Pega, pega, pega ele Pega, pega, pega ele Bota pela cabeça e desce 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 Bita e pão Rapaz, desculpe, mas eu nunca vi na minha vida isso aí O cara com a velocidade da zorra, ligeirinho Vamos lá Arrem, arrem, arrem Vai no swing, vai no swing do tempo Arrem, arrem, arrem Arrem, arrem, arrem Bota o swing lá O meu som tá batendo na cara O seu tá de brinquedo As minas do mamãe redor é uma loucura Verdadeira, varei Não tem pra ninguém Não Não tem pra ninguém Não Eu sou o cara O rei da mulher Eu comi a barca no chão, mas vim dando o trezinho valendo Arrem, arrem, arrem Vai no swing, aí eu vi Arrem, arrem, arrem Arrem, arrem Vai no swing, vai no swing do tempo Arrem, arrem, arrem Arrem, arrem Arrem, arrem O meu som tá batendo na cara O seu tá de brinquedo As minas do mamãe redor é uma loucura Verdadeira, varei Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Arrem, arrem Poço Vai no swing, vai no swing do tempo Arrem, arrem, arrem Arrem, arrem, arrem E a, 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 quebra tudo, vai Todo mundo vai quebrar Todo mundo vai quebrar Bota a mão na cabeça, meninas Bota a mão na cabeça, mexa gostosa Bota a mão na cabeça, chão, 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 chão Todo mundo vai no chão Todo mundo vai no chão Eu sou o biquinho E fim de manhã Cheu E cell Todo mundo vai no cell Todo mundo vai no cell E o swing aqui O swing aqui gostando com a mão na cabeça Você vai cantando vai até o show E o swing aqui gostando com a mão na cabeça E o swing aqui gostando com a mão na cabeça Todo mundo vai agarrar Todo mundo vai agarrar Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça E o dedinho na boca Bota a mão na cabeça Show, show, show Todo mundo quer agarrar Show, show, show Todo mundo vai no show Show, 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 show Todo mundo vai no show A viola Vai